Olá, voltamos. Hoje vai começar uma outra viagem. Essa viagem está acontecendo agora em abril de 2023. Provavelmente os vídeos estão bem atrasados porque a gente ainda não tinha terminado de editar os vídeos da viagem de Nova York que aconteceu em 2022. Mas vida que segue, vamos continuar aqui. Bom, a gente está no aeroporto de Guarulhos agora. Aqui onde o andar que eu estou é o andar das salas VIP. A gente estava ali na sala do American Express. Já tem vídeo no canal sobre essa sala, ela foi reformada e tal, mas não mudou muita coisa do que a estrutura que tem. Então tem sofá, tem comida, tem lanche. É um espaço para você descansar enquanto não acontece o seu voo. Aqui embaixo são as lojas do Free Shop, tá? Tem isenção de imposto, mas os preços nem sempre são tão candidativos assim. Então eu nem vou mostrar muita coisa porque não é o foco da nossa viagem. O aeroporto de Guarulhos também já tem vídeo aqui no canal, aqui do Terminal 3, que é onde a gente vai embarcar. E a viagem vai ser para a Colômbia. Nós vamos voar com a Latam, tá? E vou mostrar para vocês esse voo como vai ser, né? Voando de Guarulhos até Bogotá. É um voo direto e a gente vai mostrar para vocês como vai ser essa experiência de voo com a Latam hoje, tá bom? Não estamos despachando nenhuma bagagem, então a gente vai, cada um com uma mochila, né? O William tá com as duas mochilas ali e eu tô com a bolsa de mão aqui. Tá um pouco frio hoje. Em Bogotá tem uma temperatura... Quando eu chegar lá vou mostrar, vou falar, mas a gente tá viajando com roupa tanto de frio como de calor. Vou mostrar para vocês um pouco do corredor e aí depois já o avião. Uma coisa que a gente reparou hoje... Ah, então a gente fez também uma coisa diferente que foi passar pelo Fast Track do Visa. Ai, amor, tinha outro lounge ali, ó. Quer ir lá olhar? Passar lá só por lá. É. A gente nem sabia. Vi a moça falando lá em cima. É mesmo? Ah, mas aí vai ter que passar o cartão aqui para poder... Ela falou que é a mesma coisa. É igual a outra? Ah, só. Ah, então não. Da próxima vez a gente mostra. Não, na próxima vez, vai. Na próxima viagem, gente. Eu acho. Mas tava bom lá no Amex também. Uma coisa que eu ia falar para vocês é que a gente usou hoje um serviço que tem do Visa Infinity, que é um Fast Track que tem pra você... Você passa por uma outra fila do Raio-X. Só essa parte que é separado, tá? Então você ativa ali no seu celular, né? no aplicativo do Visa Airport Companion. E aí você tem ali um atendimento de Raio-X exclusivo, né? Para os portadores do Visa. A gente achou muito bom. Outro tratamento, assim, não sei se todo mundo no aeroporto agora tá... Um pouco mais atencioso, mas foi muito mais educado, tranquilo, não tinha aquela correria, gritaria. Tipo, todo mundo tratando super bem. E um cuidado com a nossa bagagem, assim, passando ali, né? Não era aquela coisa de joga a bandeja, enfia aí, tira sapato, tira não sei o que, volta não sei o que lá, não. Tipo, todo mundo, assim, cuidando da gente, assim, pegando no colo. Então eu gostei bastante. Se você tiver o cartão do Visa Infinity, aproveite essa comodidade, tá? Que vale a pena. Bom, aqui é o saguão dos portões de embarque. E aí tem outras lojinhas aqui, e já são os portões de embarque aqui. O nosso vai ser o 309, já tá aqui na porta. Então, se der tempo eu vou lá mostrar a sala do Visa Infinity. Tá tranquilo o aeroporto hoje, hoje é dia 21 de abril. Não tem muita gente, não. Acho que a maioria do povo viajou ontem mesmo, né? Tá confortável, meu marido? O William comprou um microfone todo especial e tá bravo porque não deu certo de estar lá. Mas deu certo, amor. Ainda bem que eu tinha outro microfone, né? Ai, ai, ai. Tão cheio. É isso aí. Acho que o nosso portão é esse agora. A gente tá toda enrolada aqui com os microfones, gente. E o microfone não quer funcionar. Bom, vamos embarcar agora, tá? Tá um sol de lascar aqui. Roltona, sol ardido, né? Vou mostrar pra vocês aqui os nossos assentos, o avião. Fala, galera. Parece que deu certo agora o microfone. Se tudo deu certo, vocês vão escutar o microfone aí em bom som aí. Vou mostrar pra vocês aqui a aeronave que a gente tá voando. Um Airbus 320, né? Um pouquinho apertado aí, ó. Só pra vocês verem aí. Agora vou servir a refeição e aí vou mostrar pra vocês aqui se é quadranizado. Olha só. Eu pedi um café. Daí eles serviram um sanduíche, tá? E aí é igual. Ele só mudou a bebida dele. Eu tô tomando café porque, como é um voo diurno, eu quero aproveitar pra editar vídeo também. Ai, gente, desembarcamos. Que voo, olha. Bom, um detalhe que vocês têm que prestar atenção nesse voo aí, nesse avião do A320-200, tá? Da Latam. As duas últimas fileiras não tem janela. Janela não existe, é uma parede, tá? Então não marquem assentos ali. É muito apertado pras pernas e pras laterais. Então eles espremeram demais os bancos. O único espaço que é mais largo é a saída de emergência. Porém, não pode ter nada nem na hora da decolagem e no pouso. Mas é mais largo ali. É quem tem mais espaço. Mas só é mais largo para as pernas, não para os braços. Não reclina, né? Porque a gente tava na frente. Ah, não. Reclinou sim, é verdade. Reclinou um pouquinho, minimamente. É soquinho, mas tem mais espaço para as pernas. O serviço de bordo foi isso que a gente mostrou, né? É, o serviço de bordo, na verdade, sim. A tripulação bem educada, né? Eu achei bem educada, só que bem simples, né? O avião não é muito barulhento. A pressurização até que foi boa. Eu não tive problema com o ouvido, assim. Que eu quase sempre tenho com esses aviões pequenos. Banco muito duro, só bem desconfortável. Se você puder pagar para ir no... Eu acho que... Deve ser um pouco mais desconfortável o banco, assim. Mas eu não acredito que seja mais largo, porque não tem espaço para ser mais largo. O que mais que a gente pode dizer? Bom, do avião é isso. A tripulação foi ótima, né? Atenciosa e tal. Dos passageiros. A gente deu a má sorte de pegar um voo com um time de futebol de juniores, sei lá o quê. Eles eram novos, sabe? É. Tipo, molecada. Bem provável que eles tenham ganhado. Se não ganharam, mas eles... Não, eles não ganharam. Porque eles não ganharam, porque eles não estão gritando. É, ia estar pior. É, ia estar pior. Imagina se tivesse ganhado. Eles... Bem zoeira. Uma coisa assim... Fora a bagunça, né? Tipo, uma baguncinha que eles fizeram lá, de barulho, assim, de conversa. Eles não foram muito respeitosos com a segurança do voo. Então, eles ficaram em pé o voo inteiro. Eles só sentaram quando tinha aviso de turbulência, que aí era obrigado sentar, né? Mas fora isso, eles ficaram em pé no corredor do avião o voo inteiro, tá? E quando a gente precisava passar, eu levanto toda hora pra ir ao banheiro, e pra esticar as pernas e tal, pra esticar a coluna. Então, eles simplesmente vão sair. Eles estão até aqui atrás, ó. É. Eu vou dar um giro aqui pra vocês verem. Uma parte daqui. Tem uma galera ali que não é do time, é tipo comissão técnica. Ah, a gente fala, ó. Vocês perceberam que a Patrícia tá dando 360 aí. Se tudo estiver dando certo, eu tô conseguindo falar bem. No bom tom, inclusive, à distância, ó. Olha que legal. É, os jogadores estão usando um microfone aí. Mas aqui não. Um microfone Wi-Fi. Mas, ó, gente. Nada conta, assim. Acho que é ótimo esporte pra qualquer idade e tudo mais. Mas obedeçam as regras, né? E, assim, uma postura debochada, sabe? Tipo, eu tinha que passar fazendo assim com o cotovelo. Porque senão eu ia encostar o meu peito neles. Porque eles ficavam, literalmente, ocupando o espaço do corredor pra se encostar em quem tava passando. Principalmente mulher, né? Pô, isso é uma forma de assédio, né? Você colocar o seu corpo de modo que a outra pessoa não consiga passar sem se encostar em você. Não, isso foi muito ruim e eu não gostei. E eles ficavam debochando porque daí eu percebia isso e eu passava já escurando com o cotovelo pra eles não encostarem em mim, né? E os caras eram grandes, pô. Não tinha muito como... Porque eles não sentavam, né? Sente no seu lugar. Enfim, ah, sei lá, eles eram altos. O joelho deles não ia ficar batendo. Então era isso. Ah, essa observação que a Patrícia falou aí, o espaço... Vamos por ali, moço. Ah, não. Vai passar no meio dele. O espaço dos bancos eu tenho 1,70. E pra mim eu já bati o joelho na poltrona da frente. É. Uma pessoa de 1,80m, 1,90m, 2m, nem se fala. Vai muito desconfortável. Ai, mas olha, gente... Eu sou chata. Eu tô ficando velha, eu tô ficando chata. Eu tô... Eu tenho problema no coluna agora. Eu sou feia. Vamos falar do... Aqui do aeroporto, outra característica. A gente tá saindo, a gente tá... Tem carrinhos, só que os carrinhos são alugados. Ah, é? Just... Carrinho aqui que é alugado. Eles falaram... Não, não. Será que é o carrinho? Eu fui pegando o carrinho, né? Opa, opa. Não. É comigo, viu? É. Aí eu porque... É o aluguelado? Aí ele... É. Então eu não quero, não. Vamos lá. A gente vai no banheiro. Um... Um dinheiro aqui. Bom, estamos na Colômbia, em Bogotá, né? Aqui é a área do... Da retirada da bagagem, né? Demos um giro aí. Não consegui filmar o pouso, porque na hora que a gente chegou aqui, que pousou, as janelas embaçaram. Então não dava pra ver nada lá fora. Tava bem fosco. Tava bem fosco, então não deu pra filmar, tá? Mas... Foi razoável, assim. Na medida do possível. Tá bom, gente? É isso. Pelo preço, eu esperava um avião mais confortável, tá? Troquei o dinheiro e o real não vale nada, viu, gente? Aqui no aeroborto é o pior lugar. Então troca só, tipo, pra dar uns 100 mil pesos, assim, pra pegar um táxi. E você já, tipo, comprar alguma coisa se precisar, né? E aí deixa pra trocar no centro da cidade, que é melhor o câmbio lá, tá? É... O real tava 750. Um real, 750 pesos. Um dólar, ó... Um dólar, quatro mil e quatrocentos. E um euro tava, sim, quatro mil e oitocentos. É. Aí agora a gente vai... Aqui a saída, né? Bem estreitinho, achei. Um sagão bem estreito. E aí aqui fora já tem táxi. A gente vai ver se vem Uber aqui. E também passa ônibus ali também, tá? Pra quem quiser pegar ônibus, também já passa ônibus de linha aqui. Então... Opções de transporte tem bastante, tá bom? Então é isso. E aí a parte de cima do embarque a gente vai mostrar na volta quando a gente for embora. Beleza? Então tá, tchau. 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 Tchau.